Em nome da luta contra o terrorismo, os Estados Unidos da América querem aceder aos elementos do Arquivo de Identificação Português. Chegou ao conhecimento público a existência de um acordo assinado entre os Governos de Portugal e dos Estados Unidos da América que permite o acesso deste último aos dados pessoais biométricos e biográficos que constam das bases de dados de identificação civil e criminal do Estado português, bem como da base de dados nacional de perfis de ADN. Deve o Governo ceder dados pessoais do bilhete de identidade de todos os cidadãos portugueses aos Estados Unidos da América? Não concordo. Ainda que este acordo defenda o combate do terrorismo, tem outras implicações por trás. Uma delas é a violação da privacidade dos portugueses, uma vez que a partilha destas informações não foi de livre vontade nem de escolha dos mesmos. Segundo este acordo, não existe limitações que poderiam estar salvaguardadas e não estão, como nomeadamente, por exemplo, os direitos portugueses e a aplicação da pena de morte, porque nos Estados Unidos é legal a aplicação da pena de morte e se este direito não está salvaguardado, poderá os Estados Unidos aplicar essa pena a cidadãos portugueses. E, em outro aspecto, para finalizar, acho que Portugal agiu de má fé, uma vez que este tipo de negociações tem sido discutido desde 2009 e nunca foi pedido o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, nomeadamente só agora, quando o ato já está quase consumado. E acho que isto foi agir com má fé. Não concordo. Na minha opinião, há a possibilidade de utilizar estes dados para fins indivíduos, para fins que não os premeditados no acordo. E até que ponto a nossa privacidade está garantida? Até que ponto sabemos que estes dados não são utilizados de modo abusivo. Bem, eu concordo porque, ao identificarmos estes dados, há uma maior facilidade em identificar atempadamente indivíduos que possam estar, ou que tenham estado, envolvidos em atividades terroristas. Eu concordo com o acordo porque penso que todos os países têm que ser solidários contra o terrorismo. Logo, a partida de informações pode ser muito importante, uma vez que não só os Estados Unidos são alvos de ataques terroristas, mas a Europa também poderá estar em perigo. Não concordo, pois há o perigo de acesso à informação, comemorada e assinatura de qualquer cidadão, o que me parece abusivo. Isto é, claramente, uma violação da privacidade dos cidadãos portugueses. Eu acho que sim, na minha opinião é um bom acordo, porque na Constituição o valor da defesa nacional é considerado fundamental e pesa mais do que o valor da privacidade pessoal. Ou seja, se tivermos que invadir a privacidade de alguém para defender a pátria, ou as pessoas de um país, faz sentido. É como nas cultas ou na evasão da privacidade, muitas vezes é feita para prevenir ataques ou problemas maiores. Claro que há riscos, mas o risco de ataques terroristas é maior, na minha opinião. E aí E aí